Os idosos percebem, obviamente, um mundo diferente das crianças. Eles já têm uma experiência de vida, já têm toda uma vivência diferente. E aí eles vão ter as patologias características dessa faixa etária também. Porém, não são todos os idosos que têm patologias. Tem muitos idosos que são muito mais ativos e têm uma vida muito melhor e aproveitam muito melhor a vida do que muitos jovens por aí. Então, olha que interessante, o que é que determina se um idoso pode ter uma patologia ou não, ou vai desenvolver? Também é a percepção. É o modo como ele percebe, nessa fase da vida, a sua história, a sua vida, as coisas que estão acontecendo. E como nós citamos o Alzheimer, que é bastante característico nos idosos, e aí muita gente fala, não, é normal, isso é coisa de idoso mesmo. Mas nem todo idoso tem Alzheimer. E o que é que levaria um idoso, por exemplo, a desenvolver um Alzheimer? O Alzheimer leva a um esquecimento das suas histórias, das suas memórias, enfim, das coisas que estão acontecendo. E, inclusive, muitos idosos que são diagnosticados com Alzheimer, esquecem dos filhos ou ficam com a lembrança antiga do filho que era pequenininho e já não reconhece esse filho que é adulto. Então, por que é que isso acontece em alguns idosos ou não? Olha, para ter esse tipo de manifestação, um conflito que é vivido pouco antes do início dos sintomas, um conflito biológico. E qual é esse conflito? É uma sensação também chocante, vivida de forma impactante, inesperada, mas que está relacionada a um contato que talvez ele não pode mais ter. A um contato que ele se viu decepcionado em não ter mais. Por exemplo, os filhos todos estão criados, estão grandes, já são adultos, todos casaram, e, de repente, os que moravam mais perto dele começaram a ir para outras cidades, outros estados, e ele se viu um dia, ele e a esposa, sozinhos. Entre aspas, né? Claro, sozinhos é como se estivessem isolados, perdido o contato com a família. E aí, o que é que a natureza faz? O que é que a sua biologia faz para auxiliar nesse processo, para que ele não fique sofrendo tanto? A natureza bloqueia algumas informações, algumas memórias. Por quê? Porque se eu não lembrar, é menos doloroso do que eu ficar remoendo algumas situações. O que é que a natureza faz para a sua vida, é menos doloroso do que eu ficar com a família. Por quê? Obrigado.